E aí isso aqui vem cá, o maluco olha o vivo aí, galera e aí, vocês estão assistindo? estão testando esse negócio aí aí, eu tenho que mostrar pra ela tá mostrando ali, ó, volta pra cá aqui, ó, ela é você aí, galera galera, a primeira live aqui, ó fala oi aqui, ó você tem milhares de pessoas olhando você aqui, ó olha lá aí, galera, live pra vocês aí é a primeira vez que a gente tá testando isso aqui vamos ver o que o pessoal tá comentando ó quem é essa? salve, mestre aí, ó aí, galera Aline, super super pessoa aqui, ó super top, hein você começou com isso agora não, o Stav é seu você não tá testando, vai ver nos seus comentários eu tô vendo mas tem que mostrar pra você você que começou com isso não, agora você vai ver seus comentários você vai interagindo com o pessoal pelos comentários então, é um teste ok? primeira vez que eu tô fazendo isso não tenho paciência a culpa é da Aline que começou com isso aqui agora Aline isso agora agora eu fico com o brilho da cara, né Aline olha aqui, ó mais um Aline a culpa é dela foi ela que começou você que começou com isso vai, interage com o pessoal eu tô agindo tá dando certo vai tá no grau não, o pessoal entrou real ô galera, e aí, ó a primeira vez então paciência comigo a culpa é dela ela que ó, foi ela que começou com isso tá meio escura a imagem depois a gente faz uma bacana aí peraí já treinou? já, já treinei hoje é muita coisa subindo aqui nem sei o que tá acontecendo ah, peraí a culpa é dela vem cá agora você vem aqui ó agora você vem participar aqui, ó vem cá ela consegue para aqui vem cá tem só 20 mil pessoas eu consegui ó, deixa eu falar com eles fala oi pessoal eu mostrei para ele a live como funciona que é ao vivo que vocês estão falando com ele ao vivo ó, peraí, ó peraí, ó comigo não cabeçuda a culpa é dela, galera ó lá fala oi pra eles a culpa não foi minha a culpa é dela oi e aí, galera mas, tipo, a live é dele a live é minha mas ela tá junto quem tem que conversar com o pessoal é você ó, galera a gente tá comendo ó, vou mostrar pra vocês o que a gente tá comendo aqui, ó tá vendo sushi sashimi no sasho você é danada né, você foi ela que conversou com isso ó, lá a live é sua vem cá agora eu tô conversando com o pessoal eu tô conversando com eles o pessoal tá interagindo legal lógico legal meu, interage com eles a live é sua deixa eu piso ao contrário vem aqui agora peste ela tem que participar ela tá dizendo que ela tá com medo olha pra galera a gente fecha essa live aí depois a gente começa outra nossa, eu tô morrendo vai, mostra eu também tô peraí, vem cá vai lá vem cá vai lá fala oi pra galera aí aí, galera aí, ó aí, ó fiquem com Deus aí, ó mas aí a gente volta daqui a pouco a gente volta aí beijão pra vocês aí, galera estamos live ao vivo vocês querem saber o que eu tô fazendo no final, sábado estamos de boa aqui vou apresentar vocês uma pessoa maravilhosa que me convenceu a fazer essa live aqui, ó fala oi, Aline tira a mão tira a mão tira a mão aí aí, galera beleza fala oi aí bora lá vai começar lá deixa eu falar uma coisa ele nunca tinha feito uma live ao vivo, cara eu tinha feito a live não, você nunca você fez essa segunda live ao vivo agora ele tá muito craque ele tá muito experiente sabe ao vivo eu tô aprendendo eu tô aprendendo galera vocês já foram os constantes ela quer me mostrar você, mas é a responsável por isso, ó peraí, ó eles querem ver você peraí mostra aí fala oi fala oi pro pessoal que tá entrando aí não, não tá você não tá feia fala oi pra galera peraí, ó aí galera aí, ó eu não consigo não dar a idade olha o que a gente tá fazendo ó a gente tá no Sashô comendo sushi sashimi ó lá, ó dá uma olhada aí de boa esse lugar maravilhoso vocês são fantásticos e a gente ama vocês só que a pessoa que me convenceu a fazer isso agora a pessoa que me convenceu a fazer isso agora é essa menina maravilhosa aqui, ó fala oi gente, eu tenho vergonha ela não tem vergonha ela não tem vergonha e ele que tá fazendo igual o meu a live é dele peraí, peraí então, peraí deixa eu deixar peraí vamos lá vamos lá fala oi fala oi fala oi deixa eu falar com o meu cliente ó vamos lá tem que ficar com ele assim galera vira assim a live é dele ele tá mandando muito bem mano tipo, ele tá muito foda ele tá se comunicando muito bem com vocês galera então galera é o seguinte ó ela presta atenção eu não ia fazer a live eu não ia fazer a live mas ela me convenceu a fazer a live aí eu fiz uma live no... peraí eu fiz uma live no Instagram eu não consigo esperar de rir então, vem cá vem cá só falar oi não então, peraí vamos falar oi oficial pra galera peraí oi oficial oi oficial pra galera então tá vamos lá oi oficial pra galera fala oi oi galera eu estou tentando não dar risada mas é muito difícil então, tá mas não é difícil mas fala oi pra galera oficial vai lá oi galera 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 vocês sabem que é o seguinte a jogada que eu sempre digo pra vocês é que a gente tem que ser feliz e você só consegue ser feliz se você for quem você é sempre e ela concorda com isso exatamente e ela e foi ela foi ela que me convenceu a fazer essa live totalmente louca com vocês você sabe que eu sempre faço um né um videozinho pra vocês e tal mas hoje essa live com a Aline fantástica essa bruja aqui ó essa aqui é a bruja do bem fala oi bruja do bem seja o que vocês quiserem ser independente da opiniões que as pessoas vão dizer ao seu redor isso aí seja o que você realmente quer ser e já era aí é isso aí tá vendo galera fiquem com Deus mais tarde a gente volta foi a live rápida só pra vocês darem uma olhadinha da noite e volta vai ter outra fiquem com Deus peace